Salve meus queridos, sejam muito bem-vindos ao canal do Tiozão E a Tia Zona que tá dirigindo Olha só que medo, o seguro de vida tá em dia O convênio também tá pago Estamos aqui, por que Tati? Não sei Também Ah, o Renato veio pegar a moto Vem pegar a moto Pra hoje Pra ele dar um solê Meu, cuidado com os postinhos ali atrás, hein Tati Tá cheio Tem que esperar o Renato, né? Vamos esperar o tiozão Salve Gnomeira Salve Tudo na paz, cara? Tudo na paz Como é que tá essa força aí, meu? Tá boa e você? Tá, minha força é forte Olha a responsabilidade, hein? Olha a responsabilidade Seu óculos tá combinando com o carro, Tati Ah, essa é a pessoa muito fecha Esse seu óculos veio no Kinder Ovo? Não, mas paguei Não parece de brinquedo? Olha, tá me zoando Não, mas eu vou contar quanto eu paguei Dez doleta na barraquinha A gente vai pros Estados Unidos pra comprar as coisas aonde? Na barraquinha, meu amigo Mas, ó, vamos ser sinceros Porque nós fomos de onde? De Ademo A Tietchan A Tietchan A Tietchan Seguinte, vamos explicar Hoje o dólar tá R$718,00 É Na época eu tava na faixa dos quatro Isso Três e pouco, quatro, né? Eu paguei R$40,00 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 nesse daí O Renato vai lá e compra Como é que chama? Ray-Ban É assim que fala? Eu falo Ray-Ban mesmo É, Diademo Um Ray-Ban e eu compro esse aqui Cama do Nossa, hoje tá difícil Do Como é que se fala? Camelô Ah, Diademo Ó, é o seguinte Não sei se a gente chega em casa Porque tá sem bateria Sem bateria Sem gasolina Ótimo A gente não colocou o carro pra carregar à noite Não, você coloca o gasolina Desliga o 3G Desliga o Wi-Fi E o Bluetooth Modo avião Coloca o carro no modo avião Você é meu amigo É, isso foi topo Não, é bom começar o vídeo assim, tá? A galera gosta de você no canal Ah, eu amo vocês Não brinca, galera Ô, Tatiane Rapaz Policial, vocês são muito leves Ficando devagar, hein Ah, Cátia, pega todos os faróis fechados Pega todos os faróis fechados? Ah, culpa dela É a mandiga do faróis fechados? Seu cabelo tá bonito assim Ah, ficou legal Não, ficou tão matizado Já vou colocar rapidinho o capacete aqui, ó Capacete velho que o Sepa Coach pegou Que eu esqueci O meu E o capacete bonito Bora lá? Bora Nem deu bola, Tatiana Não é aqui não? É aqui Ah, meu Deus, e agora? Entra aí Não é reto? Não Ah, é verdade Nossa, Tati Eu tô nem outra Anchieta Você tá mais... Anchieta é sentido... Tadeira é sentido São Paulo Não, é... E aqui é Santos Nossa, Tati Você é mais perdida que o Gnome Foi maldito Olha, seis pano de chão por dez contas, Tati Tá precisando? É que esse carro é frio assim mesmo Tá passando bem aí, Gui? Tô de boa Tô de boa Você já andou de navio? Olha lá o Renato Oh, eu tô precisando de pano de chão Peraí, vem cá A Tati quer comprar pano de chão Não é? Não, eu percebi que ela parou longe pra caramba Não vai dar tempo não Eu queria, mas não deu certo Gente, se a gente parar no meio da Anchieta, é culpa do Maurício, que não quis colocar gasolina Roda 52 km, sua casa é daqui três Só você andar na maciota, de boa Agora vai, hein? Agora vai Ai meu Deus Não Ai meu Deus E o casal de moto parando do lado dele pra cumprimentar ali, ó Sério? Aham Pensa num pessoal Eita Fica fazendo eu olhar pra frente Porque daqui a pouco eu bato, meu Desculpa Vocês vão aparecer no vídeo depois Olha, fez um coraçãozinho, tá? Pra mim? Eu acho que foi Eu acho que foi pra você, Tati É pra mim o coração? Nossa, que lindo Por Jesus Tati, olha o carro na frente Nossa, eu tô enjoadaço, velho Tá enjoado? Nossa, só tá te dirigindo assim, ó Assim mesmo? Nossa Emoção Tá forte Arrumou meu cabelinho Arrumou antes, pois eu tô bagunçado Tá bagunçado? Tá Agora piorou lá, tá batendo vento A franja aqui, vem pra cá, gente Não, deixa o meu paisão arrumar Vou deixar lá Você sabe o que que significa o 883? Não faço ideia, mano Nem eu Então é o seguinte, fizemos um teste drive com a Porsche Você foi aprovado, não muitos méritos, mas foi aprovado Vamos fazer agora um teste com você de baliza Baliza com a moto Fazer um teste agora com você com a moto Vamos dar um rolê de moto aí, ver se você sabe andar de moto Da outra vez você disse que você sabia andar de moto, né filhão? E que de carro era mais ou menos Não, não A especialidade era a moto É uma Harley, né, então É uma moto de mil cilindradas Mas é uma moto forte de mil cilindradas Mas é uma moto confortável pra pilotar Tá bom Você acha que você vai cair? Não Ó, nem leg day bagunça o cabelo do Renato Essa moto bagunça É uma emoção, entendeu? Por isso que eu vou dizer Você já pilotou uma Harley? Não Então, o máximo de cilindrada que eu pilotei foi 160 Que é a moto do meu pai, calma É, de 160 pra mil tá quase ali, ó É, é quase ali Pertinho Pertinho Ó, o Gnomeira vai sem capacete Porque a gente tá aqui no condomínio E ele não vai passar de 30 km por hora Tá? Mas olha que bonito, né? Vocês não vão fumar o Velho Centro, então É, tem essa também, né? Não, não, vou respeitar Ela é bonita, né, meu? Linda, mano Todos os detalhezinhos Filhão, quando você subir na moto, lembra do filme Exterminador do Futuro 2, Arnold Schwarzenegger? Ele tava com uma moto parecida com essa Você tá com o shape parecido com o dele Tá mais ou menos ali, ó Cara, ele confia muito em você, velho Porra, pra deixar eu andar na moto Nossa, nem a pau Eu não deixaria Bom, mas ela é diferente Tipo, aqui ela liga no lado Vai lá, sobe nela Você consegue colocar os pés no chão? Sacanagem que é a minha cara de novo Vai lá, filhão, sobe aí Subiu Você viu como é uma moto confortável? Bateu na chave, virou na chave Isso Começa Start Manuto, manuto Liga Liga aqui Ah, tem subbutão Você não ligou a chave Start Ah, boa Ah, não foi Ah, não foi Cadê? Ali Ali Ele foi pro lado mais longo Pô, vou dar a volta no quarteirão, nada Essa moto é boa pro tamanho dele, né? É boa Falando aí, ó Shapeada, andando de moto Aí eu saio o sono aberto, bugando tudo na moto Olha lá, ó Vai, 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 ó O bicho agora quer ver Primeiro teste, ó Não sei se ele vai virar Porque virou nada Eu vou arriscar nada Eu vou por cima mesmo Ó Ó Difícil alcançar ele pra ficar de lado Vamos ficar por mais só de costas E aí, o cachê da moto? Top, top Ela é muito forte Ela é forte, mas ela não é confortável pra andar? Sim Ela é uma moto top pra andar, filhão Porque ela é baixa, né? Ela é de boa Especialmente pra minha altura, né? Você tá mudando tudo aí de dorção aberta Tá, tá marcando a dorção aberta? Tá marcando a dorção aberta Vai lá, vai lá Vai lá Opa E aí E aí Tá orgulhoso do menino? Ó Pilotando muito lá o menino, ó Eu acho que ele tá mais aprovado na moto do que no carro, hein? Tá mandando melhor mesmo Acho que no carro ele mandou mais fraco Ele ficou com mais medo Na moto ele tem mais firmeza E aí E aí E aí E aí E aí Ó, eu dou uma... Eu dou aprovada essa carta. Essa carta é aprovada. Mandou bem, menino. Mandou bem. Não parou nenhuma vez. Não parou nenhuma vez. Não parou nenhuma vez. Não estava nada. Foi boa. Ó. Ó. Tudo bem? Tudo bem. Mais ou menos. Gostou? Gostou? Foda. Aprovado, hein, filhão. Você pilotou bem pra caramba, hein? Só não deu a seta, mas... Ih, só não deu a seta. Ele escutou de alguma forma. Gostou? Foda hora, mano. É, é uma moto clássica, né, filho? É uma moto... Vamos dizer assim... É uma moto mais clássica. Uma moto que não é tão de tiozão. Ela tem um pouquinho de um apelo esportivo. Mas é uma Harley. Harley sempre vai ter um apelo clássico. Essa é um pouquinho mais esportiva. Existem aquelas motos que são bem... Bem clássicas mesmo, maiores. Essa já é uma moto um pouquinho mais esportiva. Essa é uma Sporter Iron 883. Uma moto que tem 900 e poucas cilindradas. Ela é baixa, então ela é confortável pra pilotar. Pra você que tem uma estatura baixa pra colocar os pés, o acham é legal. O banco dela é bem confortável. Bem confortável. Encaixa a pé. Mostra robusta. Barulhenta, né? Nossa, barulhentíssima. Bem barulhenta. É pra acordar os vizinhos todos. Mas tá aprovado, filhão. Que bom. Tá aprovado. E o que você achou, Maurício? Aprovado? Mandou bem, mandou bem. Mandou bem? Eu fiquei com inveja. Fiquei com inveja. Qualquer dia eu vou dar uma volta. Eu duvido o Maurício não tirar essa moto do lugar. Você acha que ele tira esse lugar? Não, ele falou que não anda de moto em pó. Acho que não. 12 anos. 12 anos? Nossa. Maurício, desde a época que você tirou carta, então? Exato. Eu tirei carta e nunca peguei numa moto. Então você nunca pegou numa moto? Só na nossa escola. Só na nossa escola. Meu Deus, me livre que eu vou dar a minha moto na mão dele, né, filho? Caramba, meu. Nem ferrando que eu dou a minha moto na mão dele, tá louco? Se acontecer no máximo, ele vai te enterrar ali naquela cava. Ele vai enterrar ali na cava da Tati. No terreno baldio. Filho, vamos treinar? Bora, bora. Isso aí, pessoal. Fui fazer um test drive aí com... Tirei a moto da fábrica, vocês viram. Tirei a moto da empresa. Tinha que dar uma volta nela, dar uma aquecida nela. Eu uso muito pouco a moto. Então, tinha que dar uma voltinha. Aí, fiz uma brincadeira aí com meu filhão Gnomo pra ver se ele pilotava. Mandou bem na pilotagem. Comenta aí se você curte moto. Qual moto você curte. Se você gosta de um modelo clássico como a Harley, se você curtiu. Uma moto que os atletas gostam bastante. Atleta gosta muito de Harley Davidson. Combina muito, né? Até inspirado no Arnold Schwarzenegger. Mauricião, coloca um trecho aí do Arnold saindo daquele prédio com uma lupa preta sem capacete numa Harley Davidson. Então, eu acho que desde esse filme os atletas se inspiram muito em Harley. Tá aí. O filhote deu uma volta numa Harley e mandou bem pra cá. Tá sempre mandando bem, né, filhão? Graças a Deus. Vamos fazer um treino agora, pessoal. Tamo junto. Sempre é nóis. Eu vou guardar a moto. Pô, é sério que você nunca vai deixar dar uma volta? Meu Deus, eu não vivo, Mauricião. Você acaba de falar pra todo mundo aí no canal que você nunca pegou uma volta na noite e não vai pegar nada. A intenção é... Todo mundo vai comentar agora. Vai, vamos lá. Deixa o Mauricião. Galera, coloca assim... Aí, Mauricião na Harley. Andei bem, andei bem. Bob na Harley. Pra caralho. Hashtag Bob na Harley. Bob na Harley. Top, top. Rapaziada, hashtag Bob na Harley pra ele andar na Harley do tiozão. E aí, o que você acha? Você acha que ele ia negar um pedido de um filho assim? Seu? Eu preciso de você vivo. Você é meu amigo. Trabalha comigo. Se você subir nessa moto, você vai se matar.